A eleição em Brasília começa no dia 7, dia 7 o pessoal chega para começar a brigar pela eleição, então a gente deve ter o Arthur Lira de favorito aí nos deputados e o Pacheco é o favorito disputando com o Marinho aí no Senado, tá? Por enquanto, se contar aí todos os aliados do Lua, dos 37 ministérios, 27 ministérios foram dados para aliados do PT, PT e aliados, 11 do PT, depois PSOL, essa turma toda, PDT e tal, depois teve alguns ministérios que foram dados para a União Brasil, que é um partido que tem 59 deputados. Somando toda a base do Lista hoje, que todos os deputados, todos os partidos que compõem a base de ministros hoje, contando os 59 votos da União Brasil, o PT tem hoje 280 votos na Câmara, então eles têm a maioria simples aí, mas esse União Brasil aí é um partido que liberou a bancada para votar, né? É liderado pelo Antônio Rueda, é o presidente do partido, né? O Bivar é o presidente, mas o Rueda é quem toca o partido, então a base está dividida ali. Então o Lula tem uma maioria frágil no Congresso, né? E todas essas pautas aí que estão sendo discutidas não vão ser aprovadas, eu acho, de maneira nenhuma, né? Inclusive no Senado eles têm 45 deputados, 45 senadores, mas eles não conseguem a maioria para aprovar uma proposta de emenda à Constituição que precisa de 49. Então o Brasil vai começar mesmo, o game vai começar mesmo a partir de fevereiro. Por enquanto é só bravata e nada vai mudar, pode falar que vai revogar a Previdência, pode falar que vai aumentar a Petrobras, pode falar que vai taxar fortunas, qualquer coisa que eles fizerem, nada vale antes da gente ter a definição do presidente da Câmara, do presidente do Senado. Lembrando que o grupo do Arthur Lira não recebeu nenhum ministério. nenhum, né? E isso vai custar muito caro para o Lula. O Lula fez um acordo com o Davi Alcolumbre, que é o líder do Senado, né? Para a reeleição do Pacheco, né? O Alcolumbre é tipo um, como eu vou dizer, o articulador do Pacheco, né? O Lula fez um acordo com o Columbre. Então o Brasil, o pessimismo do mercado, ele está todo em cima de reformas que vão ser desmontadas, mas que para isso precisam de 308 votos, tá? Inclusive, o arcabouço fiscal, né? Que foi mudado no final do ano passado, né? Para a maioria simples, né? Que foi a grande tragédia que aconteceu no mercado. Tem um detalhe que nenhum jornalista conta, que é... Precisa, sim, de maioria simples para mudar o arcabouço fiscal, mas tem um detalhe. O presidente da Câmara tem que pautar. Se ele não pautar, não vota. Então quem decide isso, chama Arthur César Lira, né? E lembrando que o Arthur César Lira não ganhou nenhum ministério, né? E lembrando que o Arthur César Lira não ganhou nenhum ministério, né?